Música Quando eles são crianças, são as mães que na maioria das vezes os acompanham até o médico. Os meninos viram homens e aí complica. Se não for a insistência das mulheres, médico nem pensava. Eu costumei o médico quando eu estou muito doente e quando a mulher pede para mim ir, porque eu mesmo estando doente, eu fico em casa. Porque ele é um pouco teimoso, mas sempre eu estou ali no pé quando ele está com alguma coisa, não está na hora de ir. A rotina do trabalho é estressante e a gente esquece de se cuidar. Obliga ele a ir para o médico, né? Tem que ir. Só funciona assim. Só funciona se a esposa estiver no comando, né? É, deu para ver que é difícil. Para essa psicóloga, o distanciamento entre o homem e os médicos tem raízes culturais. Eu sou provedora da casa, eu que trabalho fora, eu não tenho tempo, eu faço um milhão de coisas, então cuidar da saúde é em terceiro lugar, não dá para ir agora. Tem essa questão cultural muito forte do machismo, de deixar para depois. Tem essa sociedade louca que a gente vive que realmente não dá tempo de cuidar. E tem até um descaso dos homens, tem até um desinteresse, porque eles tendem a achar que não, isso é coisa de... acontece com os outros, não comigo. Se ir ao médico já é difícil, imagina então se consultar para um exame de próstata. É muito complicado esse assunto para o homem, porque não é da natureza masculina. E isso faz com que intimide e torne-se um preconceito. Realmente eu tenho. A pessoa não vai e fica piorando, morrendo até. Quando resolve aí já não tem mais jeito, não é isso? Eu estou incluído nesse time aí, que já era para mim ter de fazer e eu não fui, mas eu vou fazer, se Deus quiser. Mas esse preconceito pode ser crucial. A principal causa dele vem do famoso machismo. Não, aqui ninguém me toca, não vou permitir que outro homem me invada. Ou então, eles não conhecem como é feito o toque, imaginam que é uma coisa extremamente dolorosa, ou alguns homens se acham que dói realmente, ou então que é muito invasivo. E é mais o medo pelo desconhecido. Não conhecem a doença, não conhecem o exame, como é feito. E por ter medo eles se ausentam, eles não querem fazer, não querem se submeter. Os dados da Sociedade Brasileira de Urologia mostram que 51% dos homens brasileiros nunca procuraram um urologista. Muitas vezes essa primeira consulta ao especialista só acontece depois que os sintomas passam a incomodar. Só que aí já pode ser tarde demais. A Secretaria Estadual de Saúde tem alcançado os municípios do interior para esclarecer a importância da prevenção. Homem busca serviço ou na companhia da mãe ou na companhia da companheira. Então, isso é muito da cultura. Por quê? Porque ele já vai quando tem um sinal instalado. É muito raro você conseguir que esse homem, ele busque o serviço de saúde, por exemplo, para poder fazer exames, uma avaliação da sua condição de saúde, um exemplo bem prático. As academias hoje, que é um cenário muito forte, que a gente precisa alertar a população masculina, principalmente por esse modelo de sociedade que define um corpo que é padrão. E aí hoje a gente tem uma sobrecarga muito grande. Na questão renal, nós temos problemas sérios de fígado, por essa sobrecarga. E aí você vê que o homem não busca o serviço de saúde para discutir com um profissional esses produtos que vão ser consumidos, como vai ser consumido, a própria questão da dieta, da nutrição. E aí quando é que ele vai buscar? Quando ele começa a entrar em insuficiência renal, quando ele começa a entrar em insuficiência hepática. Porque é de uma cultura do homem a negação do cuidado preventivo. Vale aprender com o seu Manuel, que aos 82 anos esbanja a saúde. Isso porque não dispensou os médicos e entendeu que o preconceito não está com nada. É se cuidar, né? Preparar o físico, né? Problema da alimentação, né? Alimentação, não abusar do álcool, nem tão pouco de fumo, né? Fumo de maneira nenhuma. Fumo de maneira nenhuma. O álcool é uma coisa que é preciso realmente saber, se conduzir com a bebida alcoólica, né? Niu? Isso é a razão pela qual eu cheguei aqui. Niu? 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 Legenda Adriana Zanotto